Senhora Presidente, eu queria antes de mais nada saudar o autor do projeto, o deputado Jânio Mendes, porque eu acho que merecem ser saudadas iniciativas efetivas que garantam cidadania às chamadas pessoas com deficiência. E eu acho que nós vivemos a sociedade da informação, é preciso dar consequência a esse fato. O projeto de Vossa Excelência, entre outras coisas, facilita o acesso à informação sobre pessoas com deficiência que podem, eventualmente, numa situação até que a pessoa sofra um acidente e venha a ser atendida no hospital, aqueles que vierem atender a pessoa, de posse dessa informação, poder fazer o tratamento mais adequado. Então, eu queria dizer que eu aplaudo, eu apoio de forma entusiástica o projeto de Vossa Excelência e a preocupação de Vossa Excelência. E eu acho que a gente está em sintonia com as nossas preocupações. Eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência, foi aprovado aqui já em primeira discussão, um projeto que não é exatamente o mesmo, mas tem preocupação idêntica. Eu, em discussão e audiências públicas que foram realizadas aqui na casa, com associações de diabéticos, da Lagoa, do Fundão, de Tanguá, entre outros pleitos, foi levantado um pleito parecido como esse, que diz que, eles chamaram a atenção, que o tratamento para salvar a vida de alguém que não é diabético é feito o mesmo procedimento para alguém que é diabético, pode matar a pessoa. Então, nós apresentamos um projeto possibilitando que o diabético que aceite, que concorde, que acha interessante, da mesma forma como a Vossa Excelência disse aqui, ele possa ter na sua carteira de identidade a referência de que é diabético. Ele sofreu um acidente, adentra um hospital inconsciente, olhou a carteira de identidade. A outra questão, que eu já... Vossa Excelência, permita de uma parte? Não, não. Quero aqui me somar, Vossa Excelência, nessa preocupação com o diabético. devemos ter a aprovação do seu projeto. Se possível, emendar ao meu projeto, eu não sei se caberia, mas Vossa Excelência tem um outro projeto que trata da questão. Igual forma, a questão da anemia falciforme. Exatamente. O portador da anemia falciforme também deve trazer, eu digo porque eu sou portador do traço falcêmico, e tive uma filha que desenvolveu a doença falciforme. E é fundamental, na crise falcêmica, que quem vai atender na emergência médica, tenha aquela informação, para que não confunda com qualquer outra anomalia e não aplique a medicação necessária à reversão do quadro de crise falcêmica que leva a óbito. Perfeito. Eu agradeço a parte, a lembrança de Vossa Excelência, da preocupação com um tipo de doença que é muito mais presente nas populações negras. Daí a questão do debate. Quando a gente teve o dia da consciência negra, ontem nós realizamos um ato aqui na Praça 15, lembrando também uma grande liderança brasileira, inclusive do movimento negro, foi o almirante negro João Cândido da Revolta da Chibata, que é que na questão da saúde se olhe também de forma mais efetiva algumas questões, como é a questão da anemia falciforme, que atinge particularmente, de forma especial, a população negra. Mas eu aproveito ainda o gancho do projeto de Vossa Excelência para uma outra questão. Eu acho que é preciso que a Casa se debruce de forma efetiva em trazer a plenário, discutir e aprovar uma série de outras iniciativas que também apontam na direção, como Vossa Excelência apontou, de garantir cidadania às pessoas como deficiência. Eu vou repetir aqui pela enésima vez que é uma perversidade dos barões de transporte, é uma perversidade da FETransport, é uma perversidade do governo do Estado, particularmente daqueles que gerem o sistema de transporte do nosso Estado, a permanência de uma exigência a pessoas portadoras de deficiência no transporte, que só a perversidade e só o interesse em se curvar ao desejo do lucro dos barões de transporte permanece. Eu digo à deputada Marta Rocha, ao deputado Jânio Mendes, ao deputado Eléu Marcoelho, que se eles utilizarem qualquer modal do transporte público e que userem usar um bilhete eletrônico, com o mesmo bilhete, eles utilizam no ônibus, eles utilizam na barca, eles utilizam no trem, eles utilizam no metrô, eles utilizam no VLT, que foi inaugurado recentemente. Agora, se for um cego que tem direito à gratuidade, ele não pode, ele tem que ter três cartões. Por que eu posso ter um cartão só? Vossa Excelência pode ter um cartão só? Se é o mesmo sistema de bilhetagem? E o cego tem que ter três cartões. Qual é a justificativa para isso? Eu falo do cego, mas tem outro direito. Só tem uma justificativa. É porque ao criar essa exigência, muitos desistem. Muitos desistem e aumentam o lucro dos barões de transporte. Então, eu estou levantando essa questão, porque é preciso trazer a plenário. Tem projetos tramitando nessa casa, mais de um, para corrigir essa anomalia, essa perversidade. E nós queremos que ele tenha trazido a plenário. Nós estamos discutindo aí a problemática do transporte. Às vezes, a gente só debate o aspecto punitivo. É preciso debater, diante de determinados problemas, medidas que corrijam problemas, que apontem em combater os poderosos e olhar medidas que possam favorecer os que necessitam. Então, eu aproveito mais uma vez e agradeço a Vossa Excelência aplaudir no seu projeto. Mas, lembrando, que a casa precisa discutir e aprovar vários projetos aqui relacionados ao transporte público, entre eles, o que corrige essa perversidade da FETransport, que é exigir que os cegos ou outros possuidores, legalmente, de direitos de gratuidade no transporte público, tenham que ter vários cartões, quando, claramente, está ali o deputado Carlos Osório, do alto da sua experiência como secretário municipal de transporte, como secretário estadual de transporte, que certamente reforçará a nossa argumentação. Não há nada que justifique um cego ser obrigado a ter três cartões para usar os modais de transporte quando os videntes têm apenas mais um. Então, aplaudindo o deputado Jânio Mendes, a minha esperança, a minha expectativa de que esse projeto também seja trazido a plenário e votado.